Observem o ponto. Primeira coisa, base aqui. Primeiro exercício, inspiro até em cima, solto o ar forte para baixo. Então, aqui. Segundo exercício, inspiro até aqui, solto. Aqui. Terceiro exercício, inspiro, olha o braço, puxo o cotovelo até tocar no corpo e empurro. Então, olha. Juntando os elementos. Essa é a parte que a gente gera a explosão. Agora, mais relaxado. Mantendo uma semicontração, expiro, inspiro, expiro, inspiro, rotaciono, expiro. Um braço só, expiro, 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 rotaciono, expiro. Inspiro, expiro, 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 expiro. Ao final, sempre cumprimento na testa e o exercício está terminado. Essa é a primeira fase do exercício de UDI.